E o animal que serviu como inspiração para a criação do mascote da Copa do Mundo pode desaparecer. Mas com toda a fama internacional que ele está ganhando agora, os estudiosos esperam que o Tatu Bola passe a ser mais estudado e isso ajude no processo de reconhecimento da Caatinga e do Cerrado como patrimônio nacional. Esse bichinho que se transforma em uma bola quando se sente ameaçado só existe no Brasil e há 40 anos era visto com abundância na Caatinga e no Cerrado. Atualmente o Tatu Bola quase não é mais encontrado apesar de estar mais famoso depois que serviu de inspiração para a FIFA criar o Fuleco, o mascote da Copa do Mundo. A fama internacional do bicho que sofre com o desmatamento e com a caça poderá ajudar nos estudos sobre a espécie e no desenvolvimento de ações de conservação. Essa visibilidade nós acreditamos que pode ser revertido a favor do animal e a favor da casa do Tatu Bola que é a Caatinga porque a única forma que nós realmente conseguiremos salvar o Tatu Bola é preservando a Caatinga onde ele mora. Segundo o secretário executivo da ONG Associação Caatinga, só existem três estudos sobre Tatu Bola no Brasil. Entre as poucas informações estão algumas sobre a reprodução do animal que só tem um filhote por ano. Aqui no Ceará o Tatu Bola era visto em Crateus e em outros municípios da região dos Inhamuns e da região sul do estado. O destaque mundial que ganhou o bichinho brasileiro pode ajudar no reconhecimento que já deveria ter acontecido, o da Caatinga e do Cerrado como patrimônio nacional. Nesse momento existe uma PEC, a PEC 504-2010, que reconhecerá a Caatinga e o Cerrado como patrimônio nacional. Essa PEC tramita hoje na Câmara dos Deputados e o Tatu Bola tem ajudado e poderá ajudar ainda mais nessa luta de aprovação dessa PEC.